Fala negada tudo certo com vocês estamos aqui com quinto episódio da nossa série left for Então vamos agora fazer umas missões metralhador aqui no cantinho então vamos para lutar vamos lá temos uma missão ali já que na série passada a gente juntou com os bandidos o link do vídeo passado na descrição e o link do mod na descrição tudo está na descrição Para vocês curtirem a série com qualidade vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa série eu estou vendo que a maioria das pessoas que assistem está gostando então Eu pretendo continuar tirando alguns problemas que eu estou tendo Mas não é nada grave tudo é resolvido tudo é resolvível vamos dizer Vamos lá Eu acho que a gente vai invadir o exército vai invadir a base militar partiu Vamos lá Ou não sei Opa É aqui? Sei lá Opa Opa Meu Deus. Isso não é aqui gente Nessa base que a gente já atacou O Witch, cara O que o Witch tá fazendo aqui, cara? Nossa Impressionante Os bandidos, elas não atacam Mas eu, ela ataca Ela sobe aqui Não sobe Vamos lá E mais Sobe no carro, sobe do carro Desgraça, sobe Meu Deus, cara A Witch tá furiosa A fúria da Witch, galera O título do vídeo já tá aí A fúria da Witch Vamos lá Ai, vamos lá Ai, meu Deus Vamos lá Vamos matar o exército de novo Agora vamos ficar nessa guerra Agora, né GTA, GTA Guerra de gang Não tem jeito Ali Ai, morre, morre Ai Nãão 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 Nãô Nãão Nãão Oh Morre Nossa, cara Desse cara aí Tudo manejado Essa minha morte, cara Impressionante O que? O que? Caraca Nossa Que malfeição Isso não é bom Isso não foi bom Ai meu Deus Nossa Que Perdi Meu Deus do céu Agora ela vai morrer Vamos lá Pronto Já vi que a gente não pode morrer perto de lá né Que os caras do deserto vão, sabe, vão me pegar né Ai meu Deus Esse carro é meu É meu Vem, vem Vem cá O cara não sabe dirigir, cara Já foi Perdi, perdi Tem carro logo ali Vamos lá Aí Sempre Sempre vou achar carro aqui Meu, não é possível Não vou ficar com esse Não, coma rápido Oh, olha a lagartixa vindo Percebemos que agora a gente está em puro conflito com os militares Olha a lagartixa Olha a lagartixa Vamos lá Olha a lagartixa Minha vida Antes de eu ir, vou pegar aqui O vídeo é a metralhadura Vamos lá Líder, líder dos bandidos Ih, já sei O que a gente vai ter que fazer Ih, já sei Fui Aí, mano Olha a cagada Vou tirar o carro daqui Pronto Então, galera Partiu Selfie Erro Vamos lá O mais rápido possível Para o vídeo não ficar muito longo Então, galera Para o vídeo não ficar muito longo Não, não Deixa Vamos assim, ó Uma viagem não custa nada Vamos lá A caminhada até São Fiel Já que eu conheço o Sander Assim, o mapa de Sander Né? Los Santos eu conheço na palma da minha irmã Só Los Santos Mas, eu jogo muito GTA Online Então Eu faço muito o caminho de Los Santos para São Fiel Então, eu já sei muito Qual é o caminho que eu tenho que fazer Então, eu sei o que eu estou fazendo Por isso, eu gosto Vamos ver aqui Para tu ver Tem muitos gente falando Por que eu não dou Ash Em marca? É porque É o seguinte Não sei É Parece que a minha A minha flaps Tem AIDS Eu dou Ash Trava o jogo Acabou Acabou tudo Quando eu dou Ash É Simplesmente É Trava e acaba o vídeo Não sei Não sei por que A minha flaps Tem isso Mas não tem problema Tá tudo de boa Nada Essa neblina Atrapalha muito Então, você tem que ficar ligado Em cada curva que tu dá Que Em uma curva Tu pode bem Se Tu pode bem Se Estragar no chão Não sei se eu estou indo no caminho certo Tô, tô Certinho Aquele tudo Pra quem joga serve de RPG Já sabe Qualquer serve de Samp Cês já sabem tudo Qualquer atalho A gente sabe Então Comandai Eu posso bem pular ali Que é indireta no aeroporto Mas isso aqui não é recomendado Chegamos Nossa Nossa Cara Que sinistro Que fizeram isso Foi muito bem feito Com esse mood Muito Caraca Cenário de apocalipse Total Vou dar nota Que não tá 10 Com esse mood Estamos chegando Que não tá 10 Chegamos praticamente, é logo ali, só fazer a corrida. Então é ali, a Liz, um dos nossos amigos bandidos. Chegamos pessoal. Rendendo o telefone. Só o passado. Que interessante, temos essa granada. Que maneiro. Então pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se tu gostou do vídeo, clique no gostei, é de seu nosso favorito. E não se esquece de se inscrever no meu canal. Tchau.